E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. 3, 2, 3, 2, 1 e mais! Fique fora esse play, você aqui no time bem escalado, né? Eu tô quase virando paulista porque não arrumou nada quando tá no seu estado. Tô ciente, nego, você é bem-vindo, tá ligado que o bagulho é bem nosso? Quatro versos que eu vou seguir no rimando, mano, parece que é gringo, mas é tudo nosso. Desse jeito um BR de fazer, sem medo de intercalar, nego, daquele momento pra lazer, é na sua mente que eu vou tirar. Agora, mano, você falou que sua função você cumpre aqui, você subiu pra cumprir sua missão, ramelou, eu faço você cair. Você falou que eu tô virando paulista, se atrasa, mano, você sabe que essa é sua dor. Tipo o Josué, fui desvalorizado na minha casa e busquei meu valor, não tem problema, sabe meu mano? Não tô ligando pra estereótipo, posso voltar com o tesouro pra casa. Eles me chamam até de filho pródigo, isso? Que é o código, mano, você sabe, então me acompanhe. Eu não fui valorizado na casa, então a rua que virou minha mãe. E agora eu tô em SP, mano, você sabe que você vai morrer. Você tá bombado que eu vou até dentro dessa casa e vou amassando você. Não vai me amassar, meu parceiro, porque eu te disse, eu não tenho medo da morte. Se você quer ser um bom paulista, como um bom rimador, sexta-feira tem norte, tá? Só pra saber, porque aí não adianta correr. Essa é a fita, eu falei que é na vida, o bagulho é a rima, eu aponto pra você. Mas quem falou que eu quero ser paulista, eu falei que São Paulo me valorizou. Acho que você não interpretou, porque você tá pagando de doutor. É por isso que hoje você vai cair, né, no canto da sereia. Que eu sou pirata e nós te maltrata. Sexta tem norte, mas segunda tem aldeia. E nós vamos toda segunda-feira. Ele fala da segunda aldeia, feita também coliseu. Meu parceiro em todos esses lugares na colônia, eu já te bati falando por mim. Mas sem maldade, você sabe que é nessa forma que você se perdeu. Segunda-feira tem aldeia, sexta tem norte e é só por aqui que eu te vi. Sabe por que que você se tiu a dor? Do coliseu eu sou gladiador, no Ananorte você me venceu. Um dia da caça, outro do caçador. E é por isso que eu voltei pra te buscar. Escrevi o meu enredo, você é bispo Macedo. Eu te mostrei que eu não tenho medo. Você não sabe o nome de nenhuma batalha da sua quebrada e não citou de ninguém. Você falou que vai ser filho pródico, volta lá. Se pá, você rima no bem. É o Ananorte, parceiro. É o Ananrosa, respeito tablado. Você chegou, vai ser bem-vindo. Mas se você moscar, você vai ser chutado. Não vou ser chutado e é por isso que eu pedi devaneio. Você apostou que é a primeira rodada e ia ter lance de escanteio. Eu já fui chutado na vida, meu mano. Por isso eu vou reinventar. Só que eu fui o atacante que cruzou a bola e eu mesmo fui cabecear. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Sem essa, meu chuta, cê sabe que é assim. O ponto de equilíbrio que eu busco até o fim. É que você é um hipócrita, distorce minhas palavras. Só que vai terminar no caixão se começa assim. Então, espera, amigão, que tem mais uma. Seu verso é muito leve, piquinho do peso puma. O que eu falei me importa, isso aí já tá gravado. A sua falsidade foi o que te levou pro outro lado. O que é o outro lado? O que é falso? O que é real? Me diz o Initi. Quem é você pra julgar e apontar o seu dedo imundo pra outro MC? Nossa, ele distorceu a minha ideia nesse combate. Então, cê tá definindo o que eu sempre chamei de combate. É isso, pegar uma palavra do outro, remontar e mandar de volta. Se cê não entendeu o preço da escolta, não sabe rimar em bate e volta. Por isso que agora eu te bato e no pescoço é o caos de sutura. Eu assistia da Atena porque pegava, bota o mob e ative se atender com a cultura. A TV Cultura eu assisti em toda esquina. Lá tem Matriz B, eu apresento a Manus e Minas. Pra mim não me importa, essa é minha dopamina. Depois você me forja e quer usar sua melanina. Eu forjo nada, meu parça, carregue seu próprio karma. Eu só forjo se eu for o filho de Efesto em casa, forjando o peso das minhas armas. Se eu for o filho de Efesto, eu trouxe o meu conteúdo. Melhor defesa é o ataque, por isso esmaquei sua cabeça com escudo. Escudo que cê trouxe de Siddhartha, o filho de Efesto apenas entregava a carta. Cê não sabe mitologia, põe uma asa nos pés só vê se voa a poesia. Emes, mas agora pra mim você foi um emes ingrato. Eu sou o Deus mensageiro, Emes, você é um comédia. Emes e Renato, por isso agora apoia. Não entende nada? Pode falar o sorridente. Te mando pro tártaro e não me refira a sujeira que beijo no dente. A sujeira que vem no meu dente, é por ela que você me compra. Eu sou o Emes e sou o Renato, é comigo que seco te alombra. Fica suave, truta, você não me ganhou, só se atacou nessa disputa. Me ataquei nessa disputa, agora é que sem caô. Pegou minha palavra, distorceu, e de volta pra mim ele mandou. Alguém chame o guri e leve ele preso, liga pro vereador. Você é igual o Emes e Renato no MTV, era foda no passado, hoje em dia acabou. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal Meu Slogue HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Música Palmas pra você, palmas pra você. Por isso que agora eu falo meu mal no que você deu é dó. Você caiu depois do EG, feito dominó. É, feito dominó, mas você não entende, eu puxar. Eu sou jogadora de dominó e eu dou a puxa. Ai é parceiro, você é freguês. Você quer ganhar de mim, então melhor chamar mais seis. Isso é verdade. Chamei mais seis das minhas personalidades. Por isso que você me deu dó. Velhinha, só todas as vezes que eu te matei. Façam um balo maior. Então chama a sua personalidade, pois ela mostra a sua falsidade. Você me entende e se acostuma. Você tem essa aí, mas se chama que eu bato em qualquer uma. Palmas pra essa batalha. Você mora em Nova Iguaçu e eu quero fazer um novo hit. É porque eu me sinto príncipe de Nova Iorque e eu estou lendo o índice. Já entiei nesse hop, ou já entiei nesse hip. Organizando eu tenho toque, atirando porque eu tenho tique. Está ligado que é quatro? Eu não mato, eu estou fora do mato. Eu não fecho com o capitão do mato. Nesse time eu sou capitão de fato. Eu não quero ser o champion. Como você diz em ser luta campeão. Eu só quero ser mais do que ontem. Porque eu vim pra ser o campeão. Pena que não vai ser, porque pra mim pagou de mané. Você é o capitão igual nascimento. Você se fuda, eu sou favelado bené. E hoje, mano, você é banal. Você rimou com demoníaca. Demoníaca não rimava com seca. A minha rima é mais afrodisíaca. Ela é maníaca. Meu mano, você sabe, doença cardíaca. Tipo a doença de chagas que você falava. E eu deixo uma dica. Eu sou médico psicodélico. Porque, meu mano, você mandou mal. Hoje, minha rima é camisa de força. E você tá expulso desse hospital. Eu não tô expulso do hospital. Eu odeio hospitais. Odeio rodoviárias. E também aeroportos. Os sentimentos são iguais. Todo mundo tá esperando alguém partir. Alguém vir à vida. Então eu me sinto no hospital. Mas hoje, paro não. É uma passagem de ida. Passagem de ida. Você não tá pronto pra faixa de casa. Sei que tem aeroporto em Guarulhos. Então tô pousando dentro da sua casa. É por isso que você tá perdido. Eu passo seu avião de uma asa. Mesmo assim, encontrei o equilíbrio. Mesmo assim, você encontrou equilíbrio. Eu sempre vejo o Zé Paulinho do lado. Pode golar em Guarulhos. Que eu tô acostumado a bater e quem fica pousado. Você tem que aeroporto. É por isso que eu sou uma lenda do asfalto. E mesmo não morando em Guarulhos. Se eu vim pra São Paulo, eu tô voando alto. Você tá voando alto e eu com o pé no asfalto. Então só me ouça. Você falou que eu tô pousado. Mas hoje tem uma moça na sua sopa. Uma moça na sua sopa. E você veio de garfo. Por isso, mano, o flow é pesado. E hoje você ficou atrasado. Hoje eu fiquei atrasado. Eu sempre chego no horário. Quando o assunto é rima. Eu vim de garfo. Só pra armar o seu black. E pra te matar com autoestima. É por isso que agora você tá no meio. Esse é o receio. Minha rima é bonita com o meu dread. Pai, eu nem penteio. Você não penteia? Esse é seu dread. Você pra mim zumbi, deu walking dead. O meu black tá armado, arrombado. E não é com garfo. Na verdade, é no dread. E por isso que você se perdeu. Porque pra mim você só quer ibope. Você é o segundo igualzinho o Virgil. Nunca vai superar o super choque. Eu não vejo o copo nem meio cheio, nem meio vazio. Eu só vejo a água. Mas situações como essa, às vezes parece que não adiantou nada. Correvi todos esses anos, mas eu vejo uma luz na minha caminhada. É por isso que eu não posso derramar com qualquer pessoa as minhas lágrimas. Eu nem não vejo o copo cheio, nem meio vazio. Te falo agora, irmão. Já parei de ver o copo, comecei a beber água com as minhas mãos. E hoje em dia eu te falo, meu mano, que o talento que eu trouxe é crescente. Você tá olhando pro rio de esgoto, e eu tô focando em ver a nascente. Eu tô focando em ver a nascente, vejo o rio de esgoto na minha frente. Mas quando eu olho pro tietê, eu penso no tietê de antigamente. Quando ele ainda era limpo, quando o ser humano não o corrompeu. E isso acontece com nós, tanto com você quanto com eu. Mas você tá pensando só no passado, não tá vivendo o presente. É tipo eu ficar pensando em como seria ter um pai se ele não tivesse sido ausente. Eu prefiro olhar pro futuro, por isso que você é arrogante. Ao invés de pensar no passado, o que você pode fazer de agora em diante? O que você pode fazer? Eu odeio o pai do Barreto e também odeio o seu. Então para de olhar pro seu pai e observe os irmãos que as batalhas te deu. É isso, meu filho. É aí que vai estar a solução. Eu nunca vou substituir o que ele não fez, mas eu vou te trazer a união. Eu não odeio meu pai. Eu já perdoei aquele cara. Que tava lá dentro de casa, fez maldade e a mim não se compara. Não preciso odiar um cara, porque eu sou mais sagaz. Ver o filho dele ser o homem que ele nunca vai ser já é um castigo demais. E castigo geralmente é pra quem se odeia. E por isso eu entendi o que você disse hoje em batalha da aldeia. Ele vai ver que você é homem. Ele vai ver tudo o que nós temos e mostrar pra ele que você não odeia. Já é o castigo de menos. Castigo de menos, mas não dou o castigo. Eu apenas observo, pois eu sei que do dono que tá lá em cima sou apenas servo. Hoje em dia eu sou diferente, por isso que eu te falo amém. O cara que fez mal pra minha família, eu perdoo. Seus erros eu perdoo também. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também. O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. RimaSoloHD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.